Olá, o cenário hoje está bem diferente, que a gente também está adotando medidas contra o coronavírus e eu estou gravando esse vídeo de casa, levando informação para todo mundo que acompanha o site oficial do governo do Pará. Bom, a primeira notícia de hoje é que iniciou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e aqui no estado do Pará a vacina já está disponível nos 144 municípios. Na região metropolitana de Belém, o governo preparou 32 postos para atender especialmente os idosos. Lembrando que os profissionais de saúde também se incluem nesse primeiro grupo, nesta primeira fase, que vai até o dia 15 de abril. Facilita, principalmente para os idosos. Se não fosse assim, eu não iria me vacinar hoje. Passei por outros locais, as filas não estão longas, as pessoas normalmente estão em locais abertos. Uma fila à distância, tudo tranquilo. Precisamos de um governador assim, firme e forte. Chegue e diga o que pensa e acabou a história. Os agentes da Secretaria de Estado de Saúde Pública continuam em fiscalização no aeroporto. Os passageiros que passam por lá, é necessário tirar a verificação da temperatura corporal e também recebem panfletos de orientação no combate ao coronavírus. A maioria está sem febre, está sem sintomas, e isso daí está contribuindo muito com a gente. Ainda sobre as medidas do governo do Pará no combate à Covid-19, o Mangueron começou a receber desde ontem moradores de rua e também pessoas em situação de vulnerabilidade social da região metropolitana de Belém. O governador Helder Barbário agradeceu as inúmeras mensagens de solidariedade e também o empenho de servidores nas doações. É o momento de todo mundo dar as mãos. Nós haveremos de vencer. Vamos vencer este momento. E seguramente o que fará nós vencermos isto é a união do povo do Pará. Ajudar o próximo, ajudar o ser humano para que a gente juntos consigamos passar por esse momento tão difícil que está sendo para todos. O órgão que também aderiu medidas implantadas pelo governo do Estado no combate ao coronavírus e isso foi o DETRAN com uma super-operação de fiscalização. A operação patrulha percorre a região metropolitana de Belém com um aviso sonoro pedindo para as pessoas ficarem em casa. Nas rondas pela cidade, algum fato visto, alguma ocorrência, as viaturas estão autorizadas a parar para desmobilizar qualquer atividade. Não é um toque de recolher, é um trabalho de conscientização para que o vírus não se alastre ainda mais. Essas e outras notícias você acompanha por aqui, pela Agência Pará e também nas redes sociais do governo. Hashtag Minuto Governo por todo o Pará.